E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition, vamos lá, vamos continuar onde nós paramos Nós trouxemos de volta nosso Daimyo aqui Eu acho que essa província já está desenvolvida o suficiente Nós precisamos de soldados galera Gente capaz de cair na porrada aqui e destruir os nossos inimigos Eu vou manter o castelo Agatha cheio e funcionando Enquanto eu venho aqui E eu vou tomar essa região aqui em cima Porque eu não quero que o cara tenha a capacidade de Recuperar dinheiro e os condados dele Eu acho que se eu tomar os condados do inimigo O inimigo não vai ter condições de reocupar essas regiões Enquanto isso, eu deveria atacar o castelo Hinoe Eu acho que vai ser um episódio bem cheio Esse cara quer propor atacar o vizinho aqui Não vale a pena Eu acho que o certo seria atacar ou o aliado dos Otomo Porque aí talvez os Otomo não vão ajudar o aliado Que é esse aliado aqui Ele só tem 12 mil soldados Se eu destruir esse aliado dos Otomo eu acabo com eles Então talvez o certo seja isso Putz, o cara tá vindo aqui retomar o Yoshige Hum, o que eu faço com o Yoshige, hein? Vim pra cá não é uma boa ideia Talvez fosse bom vir pra cá com esse pessoal aqui Mas deixa ele retomar o condado ali que é dele E a gente vê o que a gente faz aqui Aqui tem 5 mil soldados Eu acho que eu vou ficar um tempo esperando os soldados Recuperarem a vida deles Esse cara aqui vai fazer o que? Deixa eu ver Esse cara vem fortinho, né? Hum, a mobilidade dele é grande Ele é da província de Iwal Que é essa província aqui Essa daqui Essa daqui do castelo Iwal Eu acho que ele vai tentar tomar só essa região aqui Ele vai deixar essa região aqui em partes Mas ele vai ocupar ali Ah, eu tô com um problema, galera Que eu tô sem labor Eu não sei como é que eu faço pra recuperar o labor que eu gastei É bem complicado Bom, eu vou desativar o modo de defesa desse castelo aqui Eu vou deixar esse castelo sem o modo de defesa Porque aí eu consigo atacar as outras províncias sem problema Eu não preciso mais defender o castelo Hitoyoshi Ele não tem mais necessidade de ser um castelo de defesa aqui Vamos deixar o cara tomar ali o negócio pra ele ali Não tem nada que eu possa fazer Beleza Ocupou o condado e vai voltar agora, não vai? Ou vai ficar? Voltou Beleza, esse cara aqui tá voltando, ó Pra não se ferrar, ele tá voltando Aqui eu tenho 88 dias de suprimento Aqui eu tenho... 130 dias O cara tem 6 mil de HP o castelo ali Esse cara tem 85 dias de suprimento Quanto tempo ele leva pra chegar ali? Aqui vai levar 70 Aqui leva 90 Aqui leva 90 também Sem chance desse velho aqui marchar Deixa eu ver o... O... O velho aqui 80 dias 70 dias? Talvez fosse uma boa marchar pra esse lugar aqui, né? Ou eu faço um ataque... Seria melhor ter mais soldados do que o cara, né? Vamos esperar o próximo ataque do clã Otomo Que provavelmente virá a qualquer momento É... Eu preciso ter labor pra fazer minhas coisas Então... Eu não posso esperar que o ataque dele vá... Vá ser gentil Até porque eu não tenho como fazer muitas defesas aqui Deixa eu ver como é que tá aqui Suprimento Eu acho que eu vou é comprar mais suprimento Vamos vir aqui Vamos comprar... Eu tô... Eu vou ficar sem dinheiro se eu comprar muito Vamos comprar só isso aqui Beleza Daria pra comprar tesouro Mas eu não tenho muita grana Uma coisa Aqui no Conselho de Oficiais Eu posso colocar uma cadeira aqui Aumentar o número de Overseas Vamos fazer Agora eu posso colocar um carinha a mais aqui Diminuir o upkeep da Lei de Satsuma Tem coisas aqui que eu não sei o que fazer Ah, isso aqui é interessante Diminui o preço de Gunner Instruction Vamos fazer isso aqui Eu preciso de Gunner Instruction A política De Gunnery Pra poder... Olha isso, cara Voltou agora, galera Agora eu vou gerar mais unidades com rifle Porque eu tenho Gunner Instruction E com Gunner Instruction Voltam as Gunnery Tower Não voltam? Aê, olha só Mais 20% de dano com arma de fogo agora Agora sim Agora a gente vai voltar a causar estrago no... No clã Otomo Quando eles invadirem nosso território Não vai ser mais uma dificuldade que era antes Beleza Ocupei o condado Agora o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte Retorna pra cá e ocupa aqui Acho que eu vou vir pra cá e ocupar aqui Ou aqui Vamos começar a ocupar as terras dos caras aqui Pra eles terem problema Aqui vai ter 1.895 soldados Eu vou poder marchar pro castelo daqui de cima Com uma força até que boa Deixa eu ver Ah, o cara ficou sem comida, ó Se fudeu Vamos lá Aqui vai ter... 1.895 70 dias que vai levar Vamos vir pra cá Ou eu espero um pouco mais, hein Deixa eu ver Já tem gente o suficiente 90 dias de suprimento é o suficiente Não tem problema em enfraquecer esse castelo aqui Vamos vir aqui com esse velho aqui agora 70 dias é muito pouco, né Droga Vamos vir aqui com o Jin Shin Sai aqui Vamos lá Caramba, ele tá sozinho Ele tá sozinho O exército dele só tem ele liderando Quando eu recuperar meu labor Eu vou fazer provavelmente cavalo, galera Cavalaria é de veras importante Nesse momento do jogo aqui Eu preciso de uns Pocotós Pocotós vão me ajudar pra caramba Eles acham que eu vou ocupar aqui Aqui tem 14 mil vindo Será que eles acham que eu vou... Ah, olha aqui Esse cara aqui tá vindo tretar comigo 85 80 Olha Não temos soldado suficiente pra rivalizar com ele A gente vai apanhar Vamos voltar pra cá Vamos esperar esse cara aqui chegar Aqui tem 7 mil Aqui tem 14 mil Vamos ocupar o que é deles aqui Ocupa o que é deles aqui Ó, tá vindo mais gente de lá de cima Pra defender o castelo aqui Pode defender o castelo à vontade, velho Não vou atacar esse castelo de vocês aí Não é problema meu Mas eu preciso passar por aqui Pra destruir seus amiguinhos aqui Vamos lá Agora volta aqui Retorna Aqui tem 3 mil Talvez eu devesse invadir esse lugar aqui Pra já, hein Olha aqui 80 dias Quanto tempo leva pra chegar lá? Com essa força aqui 30, 40, 50 100 dias Aí é foda, velho Aí não dá Aí é uma bainha complicada 110 dias Nossa força é parecida com a dele Aqui vai levar 100 dias Nossa, não tem suprimento Mas será que se eu passar por aqui Eu ganho suprimento? Ah, tem essa parada, né? Eu acho que eu vou ganhar suprimento Se eu chegar no caminho certo aqui Não vou Talvez eu devesse fazer um ataque Fudido ali Com essas tropas aqui 145 dias Vamos lá 11 mil soldados 110 dias aqui Aqui vai levar 90 Aqui é mais rápido Aqui é muito mais rápido, cara Vamos fazer o seguinte Vem pra cá com esses caras aqui Aquele pessoal ali de baixo Vai ficar pra defesa do castelo Agatha Se precisar, eu invado Mas vamos fazer a defesa do castelo Agatha Que vai ser melhor Agora aqui o Shimazo pode Charjar pra cima ali Mas por enquanto não Essa tribo aqui Eu vou mandar essa tribo pra cá 80 dias Nossa, cara Quanto tempo? O que demora tanto tempo Pra chegar nos lugares, velho? Olha isso 100 dias 80 Caramba, essas tribos São horrorosas É melhor guardar elas Pra defender, então O tempo que leva Pra chegar É insano 80 dias Já era Não tem um soldado suficiente aqui Vamos ver se eles vão tretar com a gente aqui Ó, agora tem 10 mil Nossa força é quase igual a dele Vamos tretar Beleza Já pode fazer um porto Tecnicamente ele tá perdendo mais vida, hein Vamos recuar, vai Vamos recuar Porque tá chegando um cara ali O maluco não pode lutar muito Esse castelo aqui tá meio Meio bambiado agora Mas tá chegando uma tropa aqui boa Eita A mudança veio como um raio azul O que que rolou? Yoshito Imagawa Conhecido como o mais forte de Tokaido 1560, terceiro ano Yoshito foi de sumbo com um exército De 10 mil para conquistar Oari Ah, a morte do Imagawa contra o Oda no Bunaga, né Yoshimoto liderou a expedição Confiantes que não teria ninguém em Oari Que pudesse matá-lo Ah, a gente chegou no ano da conquista de Oari Um castelo depois do outro caiu sobre a vanguarda dele Enfim, Yoshito entrou em Oari de maneira digna Mas o clima virou contra ele O sol quente era uma distante memória A gente já viu isso, tá? O trovão rugia pelo céu pesado e a armadura penetrava A chuva penetrava a armadura de seus soldados E Yoshimoto decidiu acampar no monte Okehazama Para esperar a chuva acabar Mas por causa da chuva forte Todo barulho foi abafado Eles não perceberam a aproximação de soldados inimigos Até que fosse tarde demais E Yoshimoto só estava terminando seu saque Quando percebeu um turbilhão no meio da infantaria Mas antes que tivesse tempo para processar Viu a ponta de uma lança entre seus olhos Era uma emboscada A emboscada foi feita por um pequeno exército Quem poderia ter imaginado que esse inimigo fosse capaz de tal feito? É possível que até mesmo Yoshimoto não tenha percebido Até o último segundo de sua morte A expedição de Oari caiu Foi por um fim abrupto Yoshimoto não era mais conhecido como o mais forte de Tokaido É, ou da Nobunaga A gente já viu essa cinemática Mas ela continua sendo maneira Ela continua sendo épica essa cinemática Ok Ah não, chuva não Afetou só o norte do Japão Vamos ver uns rear saves aqui A morte de Yoshimoto Tudo isso a gente já viu Porque a gente jogou a batalha de Okehazara Então eu não estou afim de ver nada disso aqui Nós precisamos urgentemente De labor Está em zero Eu nunca vou conseguir avançar Se eu não tiver labor Deixa eu ver aqui Esse cara aqui Precisa ajudar de alguma maneira 80 dias Vamos vir pra cá Eu preciso tomar esse castelo aqui Que está na minha frente Pra poder avançar Já deu pra perceber que eu não vou conseguir avançar Sem tomar aquele castelo que está ali na frente Então eu vou ter que dar um jeito De conquistar aquele castelo ali Com todas as minhas tropas Ou eu estou ferrado 100 dias Quanto tempo leva pro Takahisa chegar aqui? 70 dias Será que dava pra avançar aqui? Em 70 dias Eu vou esperar ele ter um pouco mais de suprimento Deixa eu ver se dá pra dar Não dá pra dar target Porque já tem um castelo Com Deixa eu vir aqui Remove Pronto Remove o target desse castelo aqui Coloca nesse castelo aqui Se a gente não conquistar esse castelo aqui A gente não vai dar conta De destruir o nosso inimigo Deixa eu ver aqui Quais bases vão Bufar Todas as bases aqui Vamos lá Todas as bases aqui Eu vou ter 33 mil soldados Vamos lá Vamos tomar o castelo E uau Se a gente não pegar esse castelo Não dá pra tomar o castelo do cara aqui E invadir por aqui A gente fica prejudicado A gente fica atrofiado, eu diria Na hora de conquistar os outros lados ali A gente vai ficar prejudicado na hora de se movimentar Então a gente tem... Olha o cara vindo aqui Ah, ele sumiu, beleza Geral foi embora Os caras irem embora É bom pra gente Ele tá voltando Ele tá voltando Esse cara tem 3.900 Eu poderia atacar esse verme aqui Não poderia? Deixa eu conseguir suprimento Que eu acabo com esse verme aqui Aqui tem... Aqui tem suficiente A gente já vai marchar Aqui a gente já vai marchar 95 Vamos segurar o máximo que dá aqui De tempo Esse cara aqui vai levar 50 e poucos dias Pra poder se movimentar Porque ele apanhou, hein Esse aqui tá enchendo Vamos ter que pegar uns caras desse aqui Pra poder fazer aquela chateação Que é atacar os malucos Vamos vir aqui Vamos atacar os soldados daquele cara ali Vamos atacar os soldados daquele cara ali Encher o saco daquele cara ali Pra ele não conseguir ficar ocupando as coisas aqui Vamos lá 2.500 Dá uma recuada aqui Pra não ser pinçado e morrer Se a gente for pinçado e morrer Vai ser uma vergonha, cara Vou ficar muito triste se isso acontecer Vamos vir aqui lutar com esse maluco aqui Segurar ele pelo menos, né Ou será que não seria bom recuar agora? Deixa eu ver 300 Vamos recuar Seguramos o cara o máximo que deu aqui 14.000 versus 9.000 Aí é foda, bicho Esses caras são uma força fraquinha Eles tem pouca defesa, né Mas eles tancam o que é uma beleza Ó, o Takahisa já pode marchar 110 dias Não sei se é uma boa ideia 87 Deixa eu ver 101 Ah, eu tenho 101 dias de suprimento Vamos lá Vamos marchar com esse velho aqui Eu vou marchar sem problema Mesmo tendo pouco suprimento Porque eu posso marchar com outros personagens depois Vamos lá Nossa, olha o dano do Takahisa, doido Ele é muito poderoso Esse é o exército mais poderoso do Japão Sai fora Não tem exército igual, galera Qualquer um que tem que se igualar a nós Toma no rabo Bonito Vamos vir pra cá Seleciona todo mundo Vamos começar a vir cá pra baixo Ou a gente vem cá pra cima, hein Acho que não seria inteligente Dividir todas as forças que a gente tem Vamos pra cá Não seria inteligente Dividir os soldados Quer dizer, não seria É, vamos lá Vamos tomar aqui Que é a melhor coisa que a gente faz Aqui não dá mais pra ocupar Volta Senão esse cara vai bater na gente Esse cara vai me bater Esse cara vai me bater, mãe Vamos retornar aqui Vamos ir pra cá com esse maluco aqui Vamos brincar com os caras, né A melhor coisa que a gente faz aqui É brincar com esses caras aqui Aqui tem 5 mil 100 dias de suprimento Vamos pra cá Vamos brincar com esses malucos aqui Não tem essa não Aqui tem o pessoal aqui Que tá tranquilo pra vir pra marchar também Acho que a gente já pode botar esse cara pra marchar 93 dias Será que dá pra... Dá pra vir aqui? E pronto Vamos lá Vamos vir aqui 60 dias Tranquilo Manda geral pra cá Agora os caras estão todos fodidos Eles vão ter que marchar pra cima da gente Eles vão apanhar Eu vou destruir as rotas aqui Que o cara tem pra marchar Peraí, maluco Volta pra encher a vida Que você tem uma força muito pequena aqui Beleza? Ocupamos aqui Ocupamos esse condado Aqui tem 10 mil Aqui tem 9 mil Aqui tem 5 mil Vamos esperar Aqui tem 18 mil Olha Vamos esperar Sinceramente Aquela batalha vai ser a batalha decisiva Aqui tá o Yoshige Com 12 mil O Beki tá onde? O Beki não tá aqui? O Beki não tá? Cadê o Beki? A Kitsura Beki O Beki é o problema 110 O Beki é o problema Hai Kirimaru na veia O Beki é 64 dias pra chegar aqui Ele é o problema O problema é o jovem Beki Não é o cara aqui O problema é o Beki Se o Beki chegar A gente tá fedido A gente tem que lutar antes dele chegar Aqui o Shinjin Sai Tá pronto já 8.400 já que ele tem Vamos vir pra cá Vamos marchar com todo mundo aqui Pro castelo Cara o velho tem muito soldado Vamos lá Esses caras tão chegando aqui Vai rolar uma puta batalha foda aqui Vamos ver 28.000 contra 39.000 Eles tem dois soldados de diferença Eu acho que a gente consegue lutar isso aqui galera Vamos lá Vamos vir aqui Vamos salvar Eu acho que dá pra ganhar essa merda Eu tenho que salvar no lugar certinho aqui Nossa eu tenho tantos saves aqui Salva aqui Esse cara aqui tá chegando Esse cara não tá chegando Tem que esperar chegar Vamos esperar mais um pouco Quando esse velho aqui chegar A gente brilha Ô filha da puta Dá pra lutar agora Vamos ver Agora sim Se a gente ganhar o Yoshiger E os soldados dele Ele tá fudido Tem um a menos apenas Do nosso lado hein galera Não peraí É tem um a menos Vamos lá Nós temos que pegar os pontos de flecha aqui De arqueiro Tem dois aqui Eu vou mandar três por esse lado aqui E eu vou mandar dois aqui pelo meio Vamos lá Você vem por baixo Você vem por aqui Você não vai pegar isso aqui não Takahisa Você vai pegar isso aqui Não Takahisa pega isso aqui Esse cara vem direto aqui E esse velho sobe aqui na arquearia Vamos lá Eu acho que a melhor maneira aqui É lutar no meio Eu acho que é lutar no meio aqui Que a gente ganha Não tem como Vamos lá Esse velho vem pra cá O foda é que esse cara vai vir direto aqui Não vai Então vamos vir aqui Vamos vir direto aqui Esse velho vem pra cá Se a gente pegar aquela torre de arquearia A gente mata ali Vamos ver o dano que a gente vai dar com flechada Com o Mosquete agora Porque a gente tá com Gunner e Tower Será que o dano de Mosquete aumentou tanto? Vamos ver Toma 1.009 Foi um bom dano Foi um bom dano de Mosquete, não foi? Tá todo mundo causando bastante dano por causa do Mosquete Ó, pegamos a torre aqui Ela vai atirar a flechada lá embaixo Agora vamos vir pra cá Beleza, eles vão tomar tiro agora Como é que eu faço pra atirar com a torre? Eu tenho que selecionar A torre atira sozinha? O que que eu... Como é que eu faço aqui? Ah lá, mano A torre vai atirar lá embaixo Os caras tão apanhando O... O Takahisa tá dando mais dano do que o Yoshige Ah lá, a torre... Agora sim, galera A torre tá atirando lá embaixo Eu só não sei se eu tenho que ficar nela Eu tenho que ficar nela Eu não sabia, mano Agora que eu sei Agora eu sei Agora... Olha isso aqui Os caras tão atirando lá embaixo Olha que foda, mano Eu não sabia que a torre funcionava assim Os caras tão morrendo rapidinho Beleza, o cara ocupou aqui Ele vai dar a volta pelas nossas costas Provavelmente Beleza, a gente tá matando o cara com flechada aqui da torre Caramba, os caras tão morrendo muito rápido Olha isso É a torre mais o Takahisa que tá matando os caras Humilhação total Esse cara aqui é muito forte pra mim Eu prefiro recuar com esse cara aqui Vamos fazer o seguinte Vamos ir direto no objetivo dos caras ali Pra esse cara não tomar o que é deles aqui Vamos atrasar esse maluco aqui Com uma força, um destacamento pequeno aqui Beleza, o Takahisa tá fraco Só que se eu correr aqui Eles ganham Então eu prefiro ficar aqui e dar a flechada lá embaixo Ou eu recuo Aí é foda Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Porque aí o Takahisa consegue recuar Vamos parar de dar flechada ali Vamos vir pra cá, recua Esse cara aqui vai atacar lá em cima agora Se esse maluco vier aqui, a gente tá ferrado Acho que é uma boa Não tem como passar mais Vamos continuar indo pra lá O Takahisa tem que recuar Senão ele vai morrer Vamos recuar pra cá O foda... Não Vamos recuar porque não tem o que fazer, vai O foda é aquele maluco ali Ser cercado e apanhar Ele vai ser pinado Mas vamos lá Terreno... Esse terreno é ruim, hein? Não tem que se movimentar Pelo que eu tô vendo, hein? O cara vai direto no nosso ponto aqui O Tomo ocupou aqui Beleza A rota de fuga dele está aberta A gente tem que aproveitar isso Esse cara aqui tá cercado Precisa recuar Recua pra cá Tá todo mundo exausto, tá? Chave de cavalaria Vamos ver como é que vai ser Pouquíssimo dano Caramba, a gente deu mil de dano no maluco Ele tá mirando no nosso ponto de desengage Não tem o que fazer Será que foi uma boa ideia, cara? Ir lá pra cima tentar tomar o que é deles Isso aí fodeu Eu acho que eu ganho Daquele cara lá em cima, mas... O cara vai quebrar aqui, não vai? Vamos lá Catura Beleza A gente ainda não perdeu Aquele cara ali pode ganhar Vamos vir pra cá com o Shimazo Deixa esse cara quebrar aqui Não tem o que fazer Não tem o que fazer, galera Se eu for pra lá com o Shimazo E o Takahisa, ele vai morrer Então eu vou ficar aqui pra me recuperar Botamos o cara pra correr Vamos cercar aqui o general inimigo agora O cara vai quebrar ali Não tem o que fazer Eu tenho vantagem ali em cima Posso segurar o maluco o máximo que eu puder Ou eu posso voltar aqui Será que vale a pena voltar? Vamos voltar aqui Enquanto esse cara aqui volta pra cá E o Takahisa destrói o maluco Pode quebrar, não tem problema Quer dizer, tem problema Mas quebra essa merda, vai Caralho Todo mundo ficou confuso Depois que ele quebrou Ah, não Não, 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 não Aí você tá de palhaçada comigo, né Todo mundo ficou confuso Quando ele quebrou o negócio, cara Loucura Beleza Vamos lá Vamos dar porrada nesses caras Esses caras sem estamina Vai tudo morrer Boa Tomou salva de mosquete Acho que eu consigo cercar os caras aqui E matar eles Não vai ser fácil Mas dá Caralho O cara cercou a gente aqui Vamos retomar aqui Complicada a situação, hein, meu amigo Eu vou ficar aqui dentro Esse cara tem sete mil Esse cara tem mil Esse cara aqui tá dando a volta Talvez eu devesse quebrar O que é deles agora, não? Acho que não Acho que a melhor coisa que eu posso fazer É vir pra cá, então Vamos pra cá Melhor vir pra cá Rápido Rápido A gente tá desmoralizado Mas a gente ganha Se a gente fizer direito Eu não vou lá Eu não vou na rota de fuga deles Que eu não vou dar conta De matar Beleza, capturei aqui Ocupamos Aumentou a moral Vamos cercar os caras aqui Porradaria O Takahisa Tá tankando Os caras tão muito mais fracos Que a gente O Takahisa Tá muito mais forte Beleza O cara mostrou Uma aventura aqui Vamos cavar com o maluco aqui Pegamos a outra torre aqui Esse cara vai cercar a gente Se a gente tretar De maneira errada, né? Será que eu deveria recuar pra cá E ir direto no objetivo deles? Acho que não vale a pena Se eu sair daqui Eu tô ferrado Ó, pinçamos o maluco aqui Acabou Pra ele Beleza Tomou dame Botamos um pra correr aqui Vamos fazer diferente agora Vem aqui pra cima você Senão você vai morrer Caralho Olha o dano que o cara deu na gente O Yoshige Parece que esse é o tipo de batalha Que eu vou ter que dar Eu vou ter que voltar o Seiya Talvez Esse cara aqui não vai dar conta Ele vai morrer Vou dizer que não foi uma batalha A gente quase ganhou Essa merda aqui A gente devia ter segurado os pontos-chave Os key points Pra ganhar desse verme Filho da puta, cara Ele conseguiu cercar aqui o objetivo Deixa eu ver se eu consigo vir pra cá Deixa eu ver se eu consigo vir pra cá Não tem como Ele tá morrendo O Otomo Yoshige O fato dele tá cansado Tá matando ele Vamos sair do vermelho aqui Recua pra cá, velho E o Takahisa vem pra cá Pronto, cercamos o desgraçado aqui Tá morrendo O cara tá cansadão ali Não tem o que fazer, velho Vai ficar cansado mesmo Ó a merda Vou ter que vir pra cá Com esse cara Boa, botão pra recuar Perfeito Esse cara aqui já era Esse cara já era Vamos ficar aqui parado Vamos tentar lutar Contra o cara aqui Não vai dar pra lutar Com esse merda aqui Vamos vir pra cá Com o Takahisa Esse cara aqui tá destruindo O nosso objetivo Porque ele não tem pra onde ir, galera Vamos fazer o seguinte Vem pra cá direto Enquanto o Takahisa Sobe aqui E pega esse maluco aqui Ah, o cara recuou Ah, não Porra Tá de sacanagem comigo, né O cara não aguentou Morreu Pô O Mosquete Matou o cara aqui Ataca aqui Pronto Esse cara aqui Vai fugir também Eita, porra Caramba Destruiu a unidade do cara Beleza Tudo bem Tamo segurando aqui Boa Botão pra correr aqui Já era Recuou aqui Tchau O difícil é defender Porque o cara aqui Não deixa a gente passar Termina de matar aqui Takahisa Pronto Não tem mais o que fazer Vamos ter que cercar o cara E matar ali Não temos mais o que fazer Será que esse cara aqui Consegue segurar os dois aqui Ou esse cara vai matar a gente Do nada Que nem ele fez 80... Nossa, esse cara aqui é muito forte Esse velho Eu acho que eu posso vir aqui Destruir as bases do inimigo Mas... Cara, seria uma jogada de mestre Ou ao mesmo tempo Uma estupidez sem tamanho Mas vamos tentar Acho que o Takahisa Poderia vir aqui Vamos fazer isso Esse velho aqui descansa Enquanto o Shimazo O Takahisa Vem aqui e mata o cara Deixa o Shimazo Encher a vida A energia toda Beleza Perfeito Vamos vir aqui Atira Ah, não precisou dar salvo Ah, mano Não, não, não Perdi Deu merda Esse cara aqui entrou na frente Cara, olha isso, galera Eu vou perder essa batalha De burrice Olha isso O maluco é... Ataca Não dá Ah, vai se... O cara entrou na frente, velho Porra Aí é foda, velho Aí o jogo tá... É babaquice suprema isso, né? Eu tenho menos gente aqui É melhor esperar todo mundo pra lutar Dá pra ganhar essa batalha, mano Eu posso até lutar melhor agora Porque eu já sei o que preciso fazer Quando a gente chegar aqui... Espera esse merda aqui aparecendo no radar aqui Parece doido Doido Pronto Vamos lá Dá pra lutar Vamos lá Sacanagem Vou ter que repazer a batalha Por causa de uma merda de um... De uma unidade que tava fugindo ali, cara Que ficou atrapalhando Vamos lá Eu acho que a gente não tem muito o que fazer aqui, né? Eu acho que eu posso pegar o próprio Takahisa Mandar pra cá Manda ele pra cá Mas aí eu vou vir com ele... Putz, aí é foda Não O Takahisa tem que estar acompanhado dos soldados mais poderosos dele, né? Esse aqui de 3 mil Vem pra cá Que aí eu capturo aqui em cima com ele Beleza, perfeito Vamos lá Aquela torre de flecha ali vai ser o segredo pra ganhar a batalha Porque o inimigo... Ele sempre deixa um parado, né? Vamos lá Vamos ver aqui Vem rápido pegar a torre de flecha aqui Esse cara aqui, sinceramente Vem pra cá Eu não vou precisar da torre de flecha que tem aqui, não Eu vou precisar da... Da torre de moral aqui Esse cara vai tomar muito tiro Quem ficar ali embaixo vai morrer mais ainda Beleza, eu sou mais fraco que aquele cara ali Mas eu consigo segurar ele Aqui quem ficar vai morrer Tiro Putz Mosquete na fuça Ocupou, mas tomou tiro Não valeu a pena ocupar essa região aí Eu vou segurar esse cara com o Takahisa ao máximo que der aqui Esse cara tá fudido É agora, galera A quantidade de flechada que a gente vai dar aqui Eu não vou brigar com ele, cara Eu vou vir aqui Vamos segurar aqui Agora os caras tão morrendo há uns montes aqui Por causa das flechadas vindo da montanha aqui Ganhar a gente não vai Mas segurar a gente segura Eu vou ocupar esse negócio de moral aqui Depois eu vou retornar pra cá Pra pegar esse maluco nas forças aqui Beleza, ocupa Esse cara é bem forte, não é? 91 Contra esse cara também é forte Eu vou ter que brigar com ele Mesmo ele sendo forte pra caralho Porque senão ele vai tomar o meu ponto aqui Eu tenho que acabar com ele Vamos segurar o máximo que der aqui Esse cara não pode ficar livre É sempre uma unidadezinha que fica livre E faz um estrago merda, né? É sempre um cara Eu poderia ignorar Mas se ele destruir Ele vai dar confusão em mim Beleza, tá todo mundo tomando flechada aqui O cara tá morrendo aos montes A IA do jogo Ela não tem uma estratégia definida Pra quando ela tem mais soldado que você Parece que ela só é ruim Eu vou segurar o máximo que der aqui O Yoshiga tá correndo O outro cara também tá cansado Eu vou segurar o máximo que der aqui Ah lá, os caras tão revezando Mas não adianta Não adianta revezar Porque eles tomam flechada De cima da torre Ah lá, maluco Tamo ganhando Esse cara aqui tá lutando aqui Pra segurar aqui Eu acho que mesmo que a gente perca uma unidade ali E perca um ponto A gente pode recuar e matar Boa, botão pra recuar aqui Acabou O Yoshiga tá muito fraco Vamos fazer o seguinte Vamos pra cá Não precisa mais ficar atirando flechada aqui embaixo Deixa ele recuar Eu vou capturar aqui Vai continuar exausto, doido Não tem o que fazer não Pronto, isso aqui é nosso A gente vai descansar Beleza 39, 39 Tá todo mundo apanhando aqui Os caras tão apanhando bem aqui Vem pra cá Pronto Entrou Aê Se eu recuar com esse cara eu morro Vamos lá, Yoshiga É tu e eu agora, Yoshiga Tá apanhando Esse cara aqui vai tancar Enquanto esse cara aqui vai vir pra cá Pra cima Pra Dar aquela maciada no maluco Com as flechadas Tamo ganhando aqui Eu acho que mesmo que a gente perca um lado A gente ganha do outro Vamos vir aqui pra cima Não tem problema se o cara Recuar porque ficou sem estaminho Segura Boa, tá morrendo Olha a vida do Yoshiga indo embora, galera Foi embora, acabou Derrotamos o velho Acabou aqui Acabou, derrotamos ele Acabou já Vamos recuperar aqui Você Recua pra cá Tá muito fraco Agora sim essa batalha foi de respeito Esse cara tá cansado Ele vai tomar uns tiros de mosquete Beleza, nossos soldados estão cansados Tudo bem A gente vai capturar aqui Sem problema Tomou Tomou tiro de mosquete Foi executado aqui Já era Tomou 1.600 de dano De tiro de mosquete Vamos destruir o cara aqui Boa Botão pra correr também Acabou GG Ganhamos Ganhamos do velho Mata aqui Mata aqui Aquele cara vai ser o último Vamos acabar com ele Vamos acabar com ele Nossa, ele deu um dano alto na gente Mas ele tá morrendo Mas ele tá morrendo 21, 16 Essa arquearia, velho Por que eu deveria ocupar a torre de arquearia, cara? O jogo manda eu ocupar umas paradas que não vai servir de nada Mata aqui Esse cara tem que morrer Quando eles morrer Quando eles morrem Vai ter uma agitação no castelo deles Eles não vão poder Marchar Ganhamos Acabou a moral do cara Aê Foi uma boa batalha, hein? A gente foi trollado na última batalha, tá? Agora a gente ganhou Mas a última batalha trollou a gente Esses pontos de flechada De Arrow Tower São roubados Se você domina eles Você domina a batalha Aê Se fudeu, Otomo Se fudeu, velho Vamos ver o que vai acontecer Mandamos o recado Aqui não vai marchar Aqui em cima Os caras estão do nosso lado Ok Melhoramos a amizade com Com os vassalos aqui em volta Com as tribos Aqui tem mil e poucos caras Aqui tem uns caras que tem que vazar Cara, o negócio é o seguinte Três mil soldados aqui Os caras estão caindo na porrada aqui Tem vindo Tá vindo dez mil aqui Nove mil aqui O Beki Tá lá em cima Eu acho que eu consigo tretar Com esses caras aqui Mas vai ser uma luta Muito, muito, muito difícil Deixa eu ver quem que tá fraco aqui Quem que precisa de Ó Você, Kanetsugo Você volta Você não tem comida Esse velho aqui Vem junto Ou a gente recua com esse velho aqui Vamos pegar essa tribo aqui pra reforçar Aqui tá vindo um cara Um exército de oito mil Eu acho que se eu segurar um pouquinho mais E recuar A gente vai ter um exército poderoso Fora o exército da gente Que vai cercar aqui o castelo Vamos lá Tá morrendo aqui Dez mil, nove mil Tem como lutar aqui, não tem? Ou a gente devia recuar aqui Vamos ver como é que vai ser aqui Eu espero que o Beki não Não acabe entrando na batalha também Esse cara é o traidor, ó O Yoshige Sagara Filha da puta é o traidor Tem como lutar com aquele merda ali? Vamos lá Proposal O que você quer falar, maluco? O castelo Hitoyoshi Porra, eu já tenho uma força de defesa Depois eu faço isso, doido Não Depois eu faço isso Agora não Eu preciso dos soldados do castelo Hitoyoshi Pra eles marcharem comigo Eu preciso que os soldados ali Marchem junto comigo Não posso fazer deles um castelo de defesa Agora Não agora Vamos lá Vem pra cá as tribos Eu acho que se a gente matar os caras Antes do Beki chegar aqui A gente acaba com o maluco ali Tem gente pra cacete aqui vindo, cara Deixa eu ver Aqui não tem mais ninguém Aqui já foi Já 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 Essa tribo vai tá up E não Já foi Beleza 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 Destruímos ali A tribo do maluco Pronto pra batalha aqui Deixa eu ver quantos soldados tem de cada lado Eu acho que dá pra ganhar, hein Vamos lá Nós temos quatro Eles têm dois só Vamos ver Nós temos que enfraquecer o inimigo De um jeito que ele não vai conseguir Se reagrupar Quem é que vai tomar Aquele ponto ali Vai ter que ser assim Não, Kanetsugo tá fraco, velho Kanetsugo vem pra cá Vamos lá Vamos ter que fazer pinça, né Vamos ter que cercar os caras Mesmo com pouca gente O traidor do Sagara vai ter que ceder aqui Vai ter que Vai ter que morrer pra gente Cavalaria vai tomar Dá pra atirar por trás aqui? Não, não dá Vamos ver Não, não dá O cara vai ficando cansado com o tempo A gente vai mandando ele pro outro lado Vamos destruir o ponto dele de fuga ali Olha lá O cara tá recuando Se fudeu Vamos segurar o cara aqui Pra ele não conseguir Recuperar o que é dele ali Vamos ir pra cá Ah, 1500 Maluco, que dano alto Vamos lá Vamos cercar o cara aqui A gente vai flanquear ele aqui Já era pro maluco aqui Morreu Pinsamos o cara Beleza Não tem mais por que ficar com medo De perder essa batalha aqui A gente só vai perder se a gente fizer merda Vamos vir aqui rápido Vamos pinçar o traidor aqui Ou a gente pinça o cara lá Vamos pinçar aqui Vamos pinçar com três aqui Recua Eu não posso morrer com a unidade do Kanetsugo Pronto, recua Correr com a unidade do Kanetsugo aqui Seria foda Eu já tinha mandado ele recuar há muito tempo Vamos voltar Um peido esse cara morre O primeiro cara que peidar na cara dele Ele morre Uma hora a gente vai ter que recuar aqui Beleza Os soldados estão Nossos soldados estão cansados Vem pra cá Não tem mais o que fazer aqui Eu tô confuso, mano O idiota do Sagara me deixou confuso Vamos vir aqui Eu acho que seria mais inteligente De nossa parte Atacar O Sagara aqui E destruir o cara Pra depois atacar o general lá Vamos lá Pronto, tá morto Beleza Acabamos com o cara aqui Ó Maluco O velho matou o cara Traidor Morreu Morreu Nojento Nossa, cara Como que me deixa feliz, velho Saber que Yoshige Sagara morreu Esse cara me traiu Eu nunca mais deixo Alguém desse clã vivo Se eu jogar esse jogo Mais uma vez Com outra campanha Dessa região aqui De Satsuma Eu nunca mais deixo vivo Ninguém desse clã Vou matar todo mundo Traidor Vamos lá Vai tomar Vai morrer Vai morrer, trouxa Vai morrer, otário Ataca com força total aqui Morreu Beleza Mais uma batalha Agora eu vou ter uma força gigantesca Pra poder enfrentar as forças Que tão vindo por cima Eu acho que eu vou ter Um exército grandão Pra enfrentar agora Derrotamos todo mundo Os caras tão fodidos Eu pretendo brigar com o Otomo Até a gente poder fazer uma Trega com eles E eles ficarem do nosso lado Eu queria fazer uma aliança com eles Eles são muito poderosos Pra destruir assim É um clã muito poderoso Destruir o clã Otomo É um desperdício Ah, vamos vir pra cá Vamos ocupar esse castelo aqui Vai ser nosso Ocupa aqui Tá vindo esse merda aqui Mas o castelo vai ser nosso Não tem problema Será, galera? Será que a gente vai finalmente Se livrar? Dos flagelos Do nosso Do nosso mestre Otomo Aqui na região Vamos lá Vamos mirar no castelo aqui Quando tiver todo mundo aqui Pra lutar A gente vai cair na porrada Eles vão ter que ocupar Esse fondado aqui Pra brigar Eles são fodidos Eles optaram por invadir Vamos atrasar o inimigo aqui O máximo que der Aqui tem 8 mil 5 mil Rapaz Vai dar uma briga boa Tô falando Vai dar uma briga boa, hein Vai dar uma bela De uma briga aqui Eu não tenho labor Senão eu já tava fazendo Barco e porto Pra lá e pra cá Já tava construindo Uma zona portuária aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Batalha Vamos ver Nossa, cara Vamos destruir Maluco Eu vou tomar tudo isso aqui E eu vou cercar o cara Todos esses carinhas Fraquinhos aqui São inúteis Não vão servir pra nada Vamos lá Porradaria doido Porradaria doido Shimazo Takahisa pra cá Jin Shin Sai pra cá Você vem pra cá Vamos lá Eu queria saber japonês Pra eu poder Pra eu poder entender A maioria das coisas Que os caras falam Acredito que Omeirei Seja algo como Será feito Similor De alguma coisa Caralho Destruímos o maluco Uma saraivada De mosquete Morreu O cara Beleza Não tem mais como O cara recuar Agora a gente vai Atrás do maluco Acabou Ataca aqui O cara chargou na gente Mas acho que Mas acho que esse cara Tá fodido O próprio velho E Shigen Eu acho que a gente Consegue destruir Tudo aqui Acabar com ele Ele tá apanhando Mais do que a gente Ele é bem mais fraco Acredito que O nosso inimigo Tenha ficando Tenha ficado sem guerreiros Agora galera Eles não tem mais guerreiros Pra poder conter O avanço da gente Só sobrou pra eles Os... Como é que é o nome? Os chefes de província Gestores Mas não sobrou guerreiro Não Os líderes samurais Devem estar tudo morto Ou impedido De marchar Vamos lá Acabou aqui Vai lá velho Ah Acabou Não precisamos nem lutar Contra o velho ali Acabou A vitória é nossa Mas eles vão recuar? Eles vão recuar? Como é que vai ser? Vitória superior Eles vão pra onde agora hein? Beleza Não aconteceu o evento O evento que acontece Quando a gente derrota O cara com forças Muito superiores a dele Vamos vir pra cá Com o Jin Shin Sai A gente ganha do Beki O Beki não ganha da gente aqui O Beki vai apanhar Fudido aqui Eu vou Eu vou num Killing Spree Aqui galera Eu vou num Killing Spree Eu vou matar Eu vou destruir o castelo daqui Aí eu vou tomar Essa região aqui Dos aliados dele Não nesse episódio É claro Não vai ser possível Mas Ah lá Destruímos o cara ali Pronto O maluco não conseguiu Aqui ó Eu não vou matar Essa tribo aqui Não é necessário Vamos vir aqui Será que eu deveria Atacar o castelo do cara? Eu acho uma burrice A gente matou O Rice Dealer Olha lá Tá chegando uns caras aqui ó 8 mil 8 mil 5 mil Maluco O Beki É muito poderoso Vamos ter que tomar Esse castelo É tão rápido Vamos lá Nossa força é quase a mesma Que a do Beki Será que dá pra tomar O castelo do cara E ferrar com ele? Opa Um emissário da corte Ele quer fazer amizade Comigo Dinheiro Eu aceito Ok Dinheiro com Shobun Ah o cara quer O cara tá negociando a rendição Vamos lá O Lorde do castelo Quer negociar com a gente Perfeito Vamos lá Shigefusa Ele se rende a tudo Menos o Lorde Beleza Ele vai ficar no castelo 5 anos Ótimo Vamos lá Ok Beleza O castelo é nosso Perfeito O prestígio do clã Cresceu 5 mil de ouro Que a gente ganhou Perfeito Ah lá Os caras recuaram Os caras recuaram Galera Vai lá Pega o domínio daqui Os caras não tem mais um castelo Pra defender Eles apanharam Trouxas Trouxas Agora eu vou atacar O seu aliado aqui Seu trouxa Vamos pegar todo mundo Que tá aqui Vamos atacar o clã Azo Vamos esperar aqui Esses caras aqui São meio fraquinhos Eu acho Será que eu conseguiria Com esse exército aqui Tomar esse outro castelo aqui Ahn Vai ser difícil Porque vai levar 40 dias Acho que é melhor Mandar todo mundo pra cá Oh O nome do japonês É sexo Galera Sexo Tsunukuma Ah Vai tomar O nome do cara É sexo Ahn Tem um cara Que quer servir Pronto Ótimo Ganhamos mais um líder Aqui Vamos selecionar o castelo De In-Iwau Aqui Dominion Ahn Azo Precisamos colocar uns caras aqui Putz Não tem ninguém pra colocar aqui não Só tem gente ruim pra colocar Esse cara Esse cara não vai poder sair Porque eu negociei com ele Que ele vai ficar no castelo Durante 5 anos Então Não tem o que fazer Então vamos selecionar o castelinho dele aqui Civil Ahn Eu quero Ih, não dá pra fazer nada Não tem labor Eu acho que O motivo de eu estar sem labor É porque eu selecionei Pra cidades ficarem Produzindo no automático Né Deixa eu vir aqui Como é que eu tiro o labor Dessa cidade Como é que eu tiro Não tem como remover não Agora já era Vou ter que esperar o tempo acabar Normalmente são 140 dias Cento e poucos dias Pra gente recuperar o labor Vamos ver aqui Honor Commendation Promoção Vamos lá Ah, não tem como dar upgrade Nenhum soldado aqui Não tem como honrar ninguém Aqui tá tranquilo Cara, que invasão bem sucedida, hein Aqui ninguém pode marchar Por 50 dias Nossa A gente vai fazer a festa aqui Já era A gente vai tomar todas as províncias do cara Aqui tem soldado pra caramba Aqui dentro Deixa eu ver Marchar Ah, tem 400 apenas Vamos vir junto aqui Vamos vir junto aqui Tomar o castelo O castelo Kumamoto A gente acabou com os caras Ah, tem bandido E eu não tenho labor Pra matar os bandidos, cara Não tenho labor Eu não tenho labor Cara Como é que eu recupero a porra do labor Que a gente gastou, velho Ah, report Como é que eu recupero essa merda, velho Eu não sei como é que eu recupero o labor, cara Aqui, ó Defense, Castle Plant Tá gastando Ataque, Castle Plant É tudo Castle Plant que tá gastando labor Como que eu des... Como que eu desativo o labor? Como que eu desativo esse negócio desses Castle Plant? Tem que esperar Tem que ficar esperando, velho Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Vai demorar, velho Só quando acabar Deixa eu ver aqui Se eu tenho como fazer alguma coisa aqui Marchar Civil Info Não tem como fazer nada, né? Ou é só quando troca um Lorde Aqui já tá, ó Defesa Aqui precisa de defesa Porque é um lugar horrível Mas tem lugar que não vai rolar, velho Tem lugar que eu tô fudido Vamos lá Ó, vem você por aqui Tomar essa província aqui Pra esses caras aqui Poderem tomar o castelo aqui com vocês Caramba, tá demorando aí Não tem espaço na estrada Agora tem Os caras cagaram pro aliado Foram embora Eles foram embora pro aliado, galera Deixa eu ver se tem como lutar esse cerco aqui Cinco mil contra oito mil Não dá Não tem como Vão ter que ter mais soldado Do que o cara tem Vamos lá Vamos lá Agora tem treze mil aqui Dez mil aqui Tem vinte e quatro mil agora Eu acho que dá, hein? Ou deixa chegar Vamos lá Dá pra fazer Caramba, ele ainda tem vantagem Será que Eu vou esperar os outros soldados Ou a impressão Que dá pra ganhar Não sei se dá pra ganhar não, cara O cara ainda tem uma vantagem absurda ali Talvez eu deva lutar agora Pura e simplesmente Pelo fato de que eu tenho soldado Pra lutar Se demorar Eu vou morrer Então vamos lá Eu tenho que destruir esse maluco, cara Esse cara não pode ficar aqui Dando reforço pro clã Otomo Senão a gente nunca vai conseguir Transformar o Japão no Chile Vamos lá Cerco Ele tem oito unidades Eu tenho seis Aí é foda Mas vamos lá Se a gente comandar direito Ó, o castelo dele é forte Mas se a gente comandar direitinho A gente ganha Vamos lá Não vai ser fácil isso aqui Como sempre Cercos são extremamente difíceis, né Mil e oitocentos Mil e duzentos Eles não tem torre de artilharia Tem Essa daqui tem Watchtower Eles tem Umas torres Que vão acabar com a gente Esse cara aqui, maluco Esse cara aqui é inútil Esses caras com pouca vida Esse cara com pouca vida Não tem como lutar Vamos começar a batalha Esses personagens com pouca vida Eu vou descobrir O que eu faço O que eu faço com eles ainda Ó, esse cara tem que invadir aqui Esse cara aqui com pouca vida Vem pra cá Vem pra cá você 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 Vamos lá Destruindo os pontos deles aqui De Watchtower E as paradas Eles se fodem, né O negócio do cerco É a gente não demorar muito Beleza, quebramos aqui Eu posso vir pra cá também Não, pra cá não Pra cá Pra cá pra quebrar tudo, vamos ver Tomou uma salva de mosquete Beleza Vamos cercar esse verme aqui Cercar ele com o que tiver de mais forte aqui Aqui a gente tá morrendo com o nosso filho aqui Porque os caras tem dano aqui Recua pra cá Recua pra cá porque os malucos tem como atirar na gente aqui Com a torre Tem o que fazer aqui não Se eu não quebrar pelo menos uma dessas torres aqui A gente vai perder o cerco Boa, tomou Caraca, esse cara tá fodido O Takahisa deu uma saraivada de tiro na cara dele E ele quase morreu Eu acho que eu posso vir pra cá Pra essa região aqui Vamos lá Vamos vir pra cá fazer o cara dar a volta, né Ele vai usar o outpost de... Não tem o que fazer Esses outposts ali de cima Não tem o que fazer, cara Eles vão ativar essa merda aqui Ele vai usar Não tem o que fazer, doido Se eu for perder essa batalha porque faltou coisa Eu não vou lutar esse cerco, não Eu vou tentar preparar O foda é que eu tenho que lutar o cerco, né O jogo me obriga a lutar o cerco Ah, vamos vir pra cá Aqui dá pra quebrar O foda é quebrar rápido Nossa, vai ser impossível Quebrar rápido, você vê Nossa, não vai dar pra quebrar rápido, não, cara Tamo fodido aqui, galera Aqui já era A gente vai perder esse cerco aqui Aqui já era doido Ah, fodeu demais, cara Agora fodeu Aí deu uma porra Agora, hein Eu acho que a gente não vai quebrar isso aqui a tempo Vai acabar antes a batalha Aqui eu poderia Aqui tava livre Mas aí já era Nossa, vai acabar antes a batalha, cara Vou ter que voltar o save dessa merda aqui Se a gente quebrar rápido O que eu acho que vai ser impossível Ó, vamos ver Eu acho que não quebra aqui Mas se quebrar, ó Ó, ó Vamos ver Quebrou Mamuco Conseguimos destruir Aumentamos um pouco Nossa vida útil aqui no cerco Pronto Agora a gente já A gente já Não vai mais ter dificuldade Com eles tentando matar a gente aqui Vem pra cá Esse portão Tá constantemente atacando a gente A gente vai tentar matar esse cara aqui Ele provavelmente vai receber Ajuda aqui Mas a gente vai meter porrada no cara Que vai ganhar Ah, esse cara Até que ele consegue ter uma defesa razoável Beleza Pinsamos o cara aqui Não dá pra passar por aqui, não? Que estranho Vamos vir aqui no Takahisa aqui O Takahisa tá ganhando Vamos ver O cara tá pinçado aqui Hum, vai tomar salvo Nossa, o cara tomou muito tiro de mosquete aqui Tem uns caras que não tão lutando contra a gente A gente consegue segurar o máximo de inimigo aqui, ó Confusão Pegou esse cara Dá pra destruir esse negócio aqui, eu acho Vamos só esperar um pouco, né? Tentar destruir de qualquer jeito vai dar merda Vamos vir aqui um pouco Sair dessa região aqui pra não morrer Beleza, capturamos o cara Beleza, derrotar as unidades inimigas ajuda também, né? Vem aqui agora Vamos acabar com esse cara aqui O Takahisa tá indo bem? Ah lá, a gente deixou Deixa eu ver como é que tá o outpost do cara ali Tá morrendo todo mundo aqui, velho O velho é muito forte, cara O cara é o bichão, o Takahisa Vamos continuar brigando ali Aqui no meio tá indo bem também, ó Ah, botou um cara nosso Nooo É sério? A cada cara nosso que recua é tudo isso? Fudeu, galera Se a gente perde tudo isso A cada personagem nosso que recua, a gente vai perder Já era, mano Corre pra cá agora Já era, doido Perdeu uma batalha Perdeu uma batalha Olha, cara Eu vou ter que voltar Eu vou ter que pegar um exército muito maior Pra enfrentar esse filha da puta Caramba, velho Os cercos são muito injustos Eu não gosto não, velho Não gosto de batalha de cerco, não Dava pra ganhar isso aqui Se a gente tivesse ido um pouco mais rápido É um pessoal fodido aqui Mas dá pra ganhar Olha a merda que vai acontecer agora Olha a merda Afetou o cara aqui do lado Afetou lá em cima Não, pera aí, doido Meu co... Não, 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 não Vai se fuder Sumiu todo mundo daqui Vamos lá, vamos de novo Eu sou save scan Não tenho medo não, porra Vamos lá Dá pra chamar mais gente aqui Pra fazer o cerco Não precisa ter medo não Deixa eu só ver um pouquinho Ninguém anda aqui Caramba, agora que eu tô vendo Ninguém anda Eu preciso que esse cara chegue aqui Esse cara precisa chegar aqui Pra gente poder usar ele no cerco Vamos ver Here, say Não quero saber Proposal Esse cara é muito chato, velho O que ele vai propor? Temos que tomar... Não Pra aumentar a defesa, não Esquece Vamos devagar Ah, já sei o que eu faço Vamos vir aqui Eu tô com dinheiro sobrando Vamos comprar uns tesouros, galera Vamos comprar essa pintura aqui Do pato Agora a gente tem inteligência Essas pinturas podem ajudar Na hora de... Na hora de fazer um... Como é que se diz? Um trade Alguma coisa relacionada à... Diplomacia, né? Esse cara aqui vai ocupar aqui Vai vir ou não, porra? Ocupa logo, maluco Eu acho que a gente tem... Tem soldados quase o suficiente Aqui Vamos ver aqui Agora sim, velho Agora a gente cercou o aliado dos caras aqui Tudo isso aqui é nosso Espero os caras juntarem aqui Pra porradaria acontecer Pronto, GG, maluco Agora acabou com esse merda aqui Vamos salvar de novo Porque eu sou covarde Vem aqui e salva de novo Pronto, acabou Vamos lá Agora já era Agora eu tenho nove Ele tem oito Agora eu vou conseguir tomar Os lugares pela borda Pela beirada E ele vai ter dificuldade de defender Agora sim ele vai ter que separar as tropas Tem quatrocentos aqui Eu acho que eu posso pegar esse cara aqui Direto lá em cima Pra destruir os tambores ali De estamina Nossa, vai ser Vai ser mais fácil agora Do que foi antes Eu vou ter que pensar, é claro Vamos lá Vamos pensar Raciocínio A nível 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 universitário Aqui Vamos lá Esse merda com oito mil Vem direto pra cá Esse cara vem direto pra cá Não, peraí Esse merda vem pra cá O Takahisa vem direto pra cá Pra cima Vamos lá Vamos dar a volta Esse filho Vem direto aqui Esse cara vem direto pra cá Pra baixo Esse aqui também Tamo fodido, irmão Esse cara aqui Vai ficar aqui Porque ele é fraco Esse cara aqui Doidão Eu acho que eu vou mandar ele pra cá Também Vamos lá Tem que tomar rápido Os pontos aqui Senão a gente tá fudido Se a gente não tomar os pontos aqui Destruir as barricadas A gente vai perder Destruir o ponto ali Onde tem estamina O Takahisa vai dar uma salva de mosquete Vai morrer todo mundo Por sua pele Vamos rápido aqui Destruir o ponto ali Onde está Esturando Est Beleza Seguramos o suficiente aqui Vamos lá Vamos pegar esse merda aqui na porrada Esse cara aqui não vai conseguir subir Vem pra cá Eu só preciso quebrar uma torre Seja a de baixo ou a de cima Pra igualar a moral Se eu fizer isso eu igualo aqui É claro que eu vou morrer aqui Ah morri velho Recuou aqui Caralho Eu me esqueço disso velho Porque o cara é fraco Eu me esqueço que pelo cara ser um merda Ele recua né Vem você pra cá E vem você pra cá Eu não posso ficar morrendo com todo mundo Porque eles vão simplesmente recuar Beleza Beleza eles vão ativar aquela merda ali que dá estamina Não tenho o que fazer Cadê o Takahiza Mata esse cara aqui Não atirou com o Mosquete Beleza Não tem problema não Vai reativar a estamina dos caras Aí é foda né Aí Talvez não dê pra fazer esse cerco direito Tô pensando aqui Talvez a gente não derrote esse cara A gente não vai conseguir fazer esse cerco Vai recuar mais um Já era aqui Se o que eu tô pensando acontecer Já era aqui mano Ou a gente quebra essa merda aqui Ou acabou o cerco Acabou o cerco Já era Que eu tudo errado velho Cara não dá pra fazer Cercos nesse jogo São a coisa mais nojenta Que eu já vi na minha vida galera Na moral São a coisa mais horrível Que eu já vi Ou a gente vai ter que pensar Uma estratégia melhor O que pra mim é impossível Tomar aquele castelo ali É impossível velho Não dá não Ah fodeu Ele vai recuperar as coisas ali Vai Sabotar a gente Não tem como ganhar essa merda não Vamos voltar Por que que a gente começa tão fudido Por que que a gente não começa Direito a porra do cerco Tá ligado Deixa eu ver Eu gostaria de cercar O castelo dele E atacar por outro lado Deixa eu ver quanto tempo leva Se o jogo me deixar levar a câmera pra cá Ah não dá Não dá galera Tem como não Bom A não ser que eu consiga ganhar essa batalha Tentando que nem um merda Eu não sei como que a gente vai fazer esse cerco não Não tem como fazer covert Porque falta Falta gente Falta labor aqui Talvez eu dê mais uma tentativa Tomar esse castelo não vai dar certo Vai ser uma merda Vai ser tipo A ideia mais imbecil que eu posso ter Vamos tentar o cerco mais uma vez Dessa vez eu vou tentar fazer uma estratégia Eu não tenho como fazer uma estratégia diferente Agora que eu tô pensando Eu acho que eu posso só colocar os meus dois mais fortes no mesmo lugar E tentar tomar a região central o mais rápido possível Qualquer outra estratégia pra além dessa é burra Vamos lá Ele tem muita vantagem Cara ele tem muita vantagem Última vez galera Bom vamos lá Tem direção Olha só Tem um portão aqui que é fraco Tem um portão que tá enfraquecido Eu preciso botar o Takahisa Pra ir direto aqui Direto Vamos deixar a IA jogar sozinha Pra ver onde ela vai Porque a IA já tem uma ideia de pra onde tem que ir Por mais que eu não confie na inteligência artificial desse jogo Pra tomar essas decisões Vamos lá Todos eles estão indo pro meio Pros portões Que é a estratégia correta Mandar o personagem lá pro inferno Não é estratégia boa Beleza Vai pra Cidadela Pra agitar o inimigo Beleza Esses caras agora tão voltando Olha o que tudo indica Eu acho que a IA calcula o tempo de chegada mais rápido Então não tem porque não confiar nesse começo aqui O cara tá cercado Ele precisa tomar dano Beleza Vamos devagar aqui Esses caras aqui Podem perder Com o tempo Esse cara aqui vai apanhar Não vai Recua pra cá meu amigo Esse cara vai morrer Se morrer perde honra também Se a gente morrer A gente se ferra Beleza Alguém já tá lá em cima Quem é? É o cara fraquinho Esse cara fraquinho aqui Tem que recuar mano Vamos vir pra cá Pra baixo com ele Acho que já era Não tem o que fazer Esse cara aqui vai recuar Ou eu recuo com ele Não cara Por aqui Ah Vamos vir pra aqui vai Ah recuou Porra Nooo Olha a moral cara Fudeu Nossa Perdemos Perdemos Foi pior do que da outra vez Foi muito pior Velho Ah Vai se fuder Jogo Na moral Nossa Horrível galera Horrível esse cerco aqui Parece que não tem como Tomar esse castelo Impossível Vamos voltar Retorna todo mundo pra casa Vamos voltar Não tenho o que fazer É isso galera Depois quando a gente tiver Tipo 10 vezes mais soldados A gente faz esse cerco Bom galera Eu vou encerrar por aqui então Impossível fazer esse cerco No momento Eu vou ter que fortalecer A região que eu dominei aqui O nosso clã Tá ficando poderoso A medida que a gente apanha É impressionante E é isso aí Fui Tchau Tchau Tchau